A apreensão foi feita através de uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar. Um carro ocupado por quatro pessoas estava sendo monitorado pelos policiais até que foi parado em Catalão. O veículo vinha de Uberlândia, Minas Gerais, pela rodovia BR-050. Nele, os policiais encontraram um tablete de maconha e porções da droga skunk, que é tão cara que a cada 100 gramas chega a custar 900 reais. Todo esse entorpecente seria entregue a duas jovens que estariam esperando em um poço de combustível de Catalão. Três mulheres acabaram presas. As diligências tiveram continuidade e as equipes constataram também que a residência de uma das pessoas envolvidas, que seria proprietária desse entorpecente, a residência estaria sendo utilizada para armazenar essa droga. Os policiais foram até o local e constataram que lá havia mais uma certa quantidade de skunk. Essa droga de alto valor de mercado e uma balança de precisão. Diante da situação de flagrante delito, todo esse entorpecente foi apreendido, o material também foi apreendido, e foram todos conduzidos para a delegacia e apresentados à autoridade policial responsável. Mesmo que essas mulheres de 24, 26 e 31 anos não tivessem feito a comercialização das porções, todas elas foram enquadradas em crime de tráfico de drogas. Isso porque o delito de tráfico de drogas, ele possui vários verbos, né? Então quem faz a mercância, quem armazena, quem recebe, quem vende esse entorpecente, todas essas pessoas envolvidas nesse contexto são enquadradas no artigo 33 da lei de drogas.